Saiu uma matéria na Folha de São Paulo, escrita pela Mônica Bergamo, falando sobre o caso de assédio do humorista Marcius Melli em relação a várias atrizes. E eu resolvi trazer essa discussão aqui pro Expresso Bratatá, porque assédio nas artes é uma das coisas mais comuns, muito mais do que vocês podem imaginar. Bra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. E a manchete dizia o seguinte, Marcius Melli atuou de forma violenta com várias atrizes, diz defesa das vítimas de ex-diretor da TV Globo. A advogada quebra o silêncio e relata série de denúncias de assédio sexual de 12 pessoas que ela representa contra o ex-humorista da emissora. O Marcius Melli trabalhou quase por 20 anos na Rede Globo, chegou uma certa altura que ele chegou a ser o diretor do núcleo dele lá. Antes dele ser demitido, ele tinha sido acusado de assédio sexual pela atriz Dani Calabresa. E quando ele foi demitido, a Rede Globo simplesmente falou que eles tinham terminado uma parceria, sabe, que tinha sido boa enquanto tinha durado. E ficou por aí esse assunto. Isto é, a Rede Globo não se pronunciou em relação à denúncia de assédio que o ator tinha sofrido. Isso gerou bastante indignação nas pessoas, nas vítimas, que resolveram começar a falar que tinham sido abusadas pelo ator. E aí começaram a pipocar várias histórias, sabe, porque uma fala e a outra fala assim, Ah amiga, aconteceu isso comigo? Ah, aconteceu isso comigo também? E aí o negócio começou a pipocar e aí chegou num total de 12 pessoas que fizeram a denúncia. Todas as vítimas aceitaram fazer uma denúncia coletiva. Elas têm uma advogada criminalista que está tomando conta do caso, que chama-se Maíra Costa. E essas mulheres, elas querem manter o anonimato porque elas não querem sofrer nenhum tipo de reprimenda, nenhum tipo de vingança, não querem ser desacreditadas midiaticamente, porque é isso que acontece, né. Daqui a pouco o nome das vítimas estão aí em alta exposição e o agressor, o verdadeiro culpado, né, o assediador, ele acaba ficando no final das reportagens, né. Então a gente tem que falar aqui que o acusado é o Marcius Mellin. Também não importa se são duas, três, quatro, cinco, dez, doze. Se fosse uma, já seria o suficiente para ele ser investigado. A advogada, ela deu uma entrevista para a Mônica Bergamo, que saiu na Folha de São Paulo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E aí eu até separei uns trechos para ler, que eu achei que era bem pertinente. Primeiro, ela pergunta por que elas não querem dar entrevistas, é o que eu falei para vocês agora, que as pessoas têm medo, muito medo, um chefe assediador tem essa capacidade de criar um temor permanente nas pessoas, mesmo ele não estando mais lá. Elas têm medo dele se vingar, de continuar sabotando a carreira delas, não tem um ambiente seguro para todo mundo se expor, todo mundo falar, é difícil. Aí a advogada, durante a entrevista, fala que ele isolava as atrizes, tinha o poder de não as deixar ir para outros lugares na emissora, fazer outras coisas, e criava um ambiente de trabalho tóxico. As pessoas se sentiam presas, sem conseguir se livrar daquilo, ele usava situações de trabalho para as tentar agarrar a força, inclusive usando a violência. Houve um comportamento recorrente de trancar mulheres em espaços e as tentar agarrar contra a vontade delas, de insistir e ficar mandando mensagem, inclusive de teor sexual, para mulheres que ele decidia se iam ser escaladas ou não para trabalhar, se ia ter cena ou não para elas nos programas de humor, de prejudicar as carreiras de mulheres que o rejeitaram, de ficar obcecado, perseguindo mesmo, foi um constrangimento sistemático e insistente muito recorrente. Então, minha gente, eu queria até aproveitar e indicar uma leitura para vocês de um livro que chama-se Ela Disse, que vai contar os bastidores da reportagem que impulsionou aquele movimento que teve há alguns anos o Me Too. Várias atrizes começaram a denunciar os abusos em Hollywood e aí teve todo aquele movimento da hashtag, eu acho que vocês vão se lembrar disso, né? Então, nesse livro vai contar como que essas duas jornalistas, que eu vou deixar o nomezinho delas aqui na descrição, como que essas jornalistas conseguiram chegar no assediador, que é o Harvey Weinstein, não sei se é assim que se fala o nome dele, que é um grande produtor de Hollywood, ele é responsável pela carreira, pela guinada da carreira da Guinette Patrol, enfim, de várias atrizes, sabe? Inclusive aquele Oscar que ela tirou da Fernanda Multinegro se deve a esse caso de assédio, pasmem, e ele contratava, ele tinha um dos melhores advogados na época para encobrir, para poder pagar essas vítimas, para que elas ficassem caladas, para que elas não denunciassem, e assim, demorou anos investigando esse caso, ele estava sendo processado, ele passou por diversas audiências, ele foi condenado, enfim, então tem muitos casos desses assédios sexuais nas artes, e gente, isso é muito recorrente, é tão recorrente, mas tão recorrente, que eu tenho caso, eu já contei num vídeo muito antigo, que eu até falei sobre a questão da Bjork, que ela também foi bastante violentada moralmente, né, pelo Lars von Trier durante a filmagem de Dançando no Escuro, eu lembro que nesse vídeo eu cheguei a comentar com vocês, que eu tive um ex-namorado meu, que eu namorei com ele um tempo, foi um namorado que foi sensacional, o meu namoro com ele não tive nenhuma espécie de problema, mas depois que eu terminei esse namoro, eu descobri que ele era um super assediador de alunas, ele era professor de teatro, não sei se é, porque eu cortei relações depois que eu descobri tudo isso, sabe, ele abusava das alunas, ele estava numa relação de poder, e as mulheres e as atrizes, no caso, né, as artistas, elas ficam, às vezes, sem saber que aquilo na hora é um assédio, porque as coisas ficam muito confusas na hora que tudo acontece, você só começa a abrir um pouco o que você está percebendo, depois de um certo distanciamento, quando você começa a ver que outras pessoas estão falando, aí você percebe que não é uma coisa da sua cabeça, então é uma questão muito delicada, e que acontece demais, e que a gente não pode deixar com que isso se amplifique, a gente tem que pensar que não é porque o cara é artista, que o cara é sensível, que ele é incapaz de cometer um tipo de crime como esse, gente, o que mais tem na área das artes é homem babaca que comete esse tipo de abuso. Na maioria das vezes, as mulheres, elas têm medo porque a gente precisa, a gente quer muito o trabalho, a gente quer muito participar das coisas, a gente quer abrir as nossas portas e aí você acaba se submetendo a algumas situações que você não deveria se submeter, mas acaba se submetendo por conta dessas opressões e desse sistema que a gente vive que é totalmente escroto. A gente tem sempre que procurar ajuda nesse caso, o certo é você não sair divulgando o nome do abusador nas redes sociais, procure um advogado, procure testemunhas e parte pra cima do processo, sabe? Porque isso não pode ficar impune, minha gente. Então a gente tem que denunciar sim e não vamos nos calar diante de abusadores. A gente se vê na próxima, um beijo imenso e tchau! A gente se vê na próxima, um beijo imenso e tchau!